Estou aqui com lindas meninas, talentosíssimas que estão bombando aí nas redes sociais, Instagram, blog. Eu vou apresentar para vocês, primeiro, a Marina Straser, que é blogueira fitness. Bem-vinda. Pode levantar. Dá uma levantadinha, por favor. Olha lá, blogueira fitness. Deem uma olhada, daqui a pouquinho vai ter exercício, vai ter dica da Marina. Aguardem, lindona. Parabéns, bem-vinda. Caterine Fontenelle, bem-vinda também, que é blogueira. Também fitness, vida saudável, né? Você dá muita dica bacana. Daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês como é que ela faz essa tapioca lindona que está aqui na nossa mesa. Ela vai mostrar, daqui a pouquinho vai entrar um vídeo dela para você aprender também. Pode levantar também. Olha lá. Deixa eu contar para vocês, você foi musa do futebol, como é que é? É, eu trabalhei um ano com futebol, apresentei um programa em futebol, durante a Copa do Brasil, inclusive, eu comecei. Então, eu fiquei um pouco conhecida no futebol, né? Olha que legal. Agora que eu estou indo mais para esse lance de blog, de moda, é uma coisa que eu sempre fiz parte, já fiz faculdade de moda. Que legal. É um mundo que eu adoro. Que bacana. Bem-vinda. Meninos, vocês lembram dela, então, a cara dos meninos? Ela é aí musa do futebol e tal, ficou um tempão. É verdade, quando eu olho agora para o seu rostinho, eu lembro que você apareceu muitas vezes, quando falava-se aí na musa. Parabéns, viu? Obrigada. Bem-vinda. E quem está com a gente é a Lu Levi, que é blogueira de moda. Lu, pode levantar também. Bem-vinda. Olha o sapato dela. Eu adorei o sapato dela. Estilo, adoro, adoro esse estilo. Obrigada, Carol. Com o topzinho assim, com renda. Só mostrando um pouquinho. É, mostrando só um pedacinho. Linda, arrasou. Agora, a gente, para começar esse nosso papo, porque cada uma vai dar uma dica, porque afinal esse nosso quadro das blogueiras, a intenção é que elas deem dicas para vocês. Seja de maquiagem, de cabelo, fitness, moda, tudo. Tudo que hoje as blogueiras fazem na internet. Eu vou começar então com a Lu, porque moda é um negócio que mexe muito com as mulheres, estilo. E eu acho que quando a gente pensa aí numa mulher que está saudável, que está bacana, que está se gostando, poxa vida, ela quer uma dica de estilo. O que você trouxe para ensinar hoje? Bom, hoje eu trouxe alguns lenços, alguns colares, porque assim, você pode usar a roupa mais básica, calça jeans, camiseta preta, você joga um lenço, joga um colar, já dá outro charme para o look. É verdade. Pode começar, vamos mostrar um? Vamos lá. Adoro essa parte de lenço. Você quer usar esse aqui? Então, se você for baixinha, como eu, que é aquela coisa, você quer parecer mais magra, quer parecer mais alta, pega um lenço bem longo, só joga assim, ó, qualquer coisa vertical vai alongar a silhueta, só vai parecer mais magra, mais alta. Você não precisa desse salto todo também, só ilusão de ótica. Assim, aberto. Olha lá, vamos mostrar, olha que linda que fica. Gente, isso funciona também com o colar, o colar longo alonga o tronco, fica parecendo mais magra, mais alta. Isso é uma boa dica para as baixinhas. Boa, excelente dica, gostei. E aí, tem assim, por exemplo, quem quer usar um colar, que curte esse colar menorzinho. Esse aqui. Tem alguém que não pode usar esse colar? Gente, se você for baixinha, tiver um pescoço um pouco mais gordinho assim, esse aqui é melhor não. Porque olha, ele dá uma ilusão de engrossar tudo, aumenta. Então só pode usar quem tiver um pescoço mais alugado. Se você for assim, bem esguia, tiver um pescoço comprido, aí esse sim. Pode colocar um pouquinho na frente para a gente ver como fica. Porque em você ficou muito bem. Olha lá. Ai, que legal. Chique, né? Boa dica. E esses outros lenços, tem lenço menor aí? Então, um lenço quadrado, eu gosto muito para usar no cabelo. Dá um super charme. Às vezes você quer fazer uma coisa diferente. Faz um triangulozinho. Manda bala no estilo aí, gente. E é só amarrar por trás. Ai, gente, legal dar um nó aqui no meio. Ai, você dá um nó também. Que daí ele fica presinho, ó. E esses lenços aí, porque a pessoa pode falar, ai Carol, mas lenço é meio caro. Mas com tecido você faz o lenço, né? Você compra tecido com o outro. É só comprar um quadrado de tecido, fica perfeito. Se você quiser ir colocando, Lu, pode ir colocando. Daqui a pouquinho a gente mostra. Pode arrumar do jeito que você quiser. Enquanto isso, eu vou bater papo com as meninas também. Fitness. Aliás, quem quiser mandar perguntinha, pode mandar pelo Insta. Marina, vou começar com você. Eu tô sabendo que o seu blog, aí, as suas dicas fazem muito sucesso. Porque você coloca a possibilidade das pessoas treinarem, fazerem exercício, sem sair de casa. Como é que começou essa brincadeira aí? É, na verdade, eu tenho um projeto que eu chamo de Sarada Sem Sair de Casa. É uma hashtag. Olha, Sarada Sem Sair de Casa, gostei. É, na verdade, a ideia surgiu quando eu fui fazer uma viagem. Eu fiquei dois meses fora e eu não queria parar de me exercitar. E vários seguidores também pediam. Ah, eu não consigo pagar a academia agora, não tenho dinheiro para esse investimento agora. Ou, ah, é final de semana, eu não tenho como ir na academia, minha cidade, a academia não abre. E aí, eu uni a ideia, o pedido dos seguidores com a minha necessidade, que foi a viagem. E aí, eu fui com o auxílio de um personal. É, fui fazendo os exercícios em casa mesmo. E, ó, vocês estão acompanhando, né? Essas imagens, né? Do lado da piscina. É, isso foi numa viagem, por exemplo, eu treino sempre. Então, quando eu viajo, quando eu estou em hotel, em qualquer lugar, mesmo não tendo a academia, eu consigo me exercitar. Com esses exercícios. Então, assim, olha o que é importante, hein, gente? Você é advogada, né? Isso. Como a sua profissão. E você pediu, você contou, pediu o auxílio para um personal. Isso é muito importante. Claro. Para que tudo seja executado com segurança. E todos os exercícios. É o ideal da pessoa ter o aval de um médico, né? Para saber se não tem nenhuma restrição na coluna, joelho. Se pode realmente praticar. E sempre um personal é indicado. E olha isso, ela se mata nos abdominais. Não, mas é tudo, né? Não tem jeito. Tem. Como é que vai ter a barriga definida sem esses exercícios? Olha lá, daqui a pouquinho você vai demonstrar um para a gente, né? Claro. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um aqui no estúdio, para vocês verem como dá para fazer em casa, tranquilo. Agora, a Caterine é assim. O que eu achei muito bacana, a gente tem aí as imagens. Você colocar agora, diretor, da nossa tapioca? Vamos ver o seu segredo de tapioca. Vamos colocar, então? Olha lá, dá uma olhadinha no segredinho dela da tapioca. E daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais, para saber mais, da Caterine Fontenelle. Está no ponto? Olha lá. Eu gosto muito da tapioca, porque além dela ser sem glúten, ela é uma ótima opção para pré-treino, porque ela tem carbo. É muito importante a gente ter carboidrato, a gente ter energia. Aí, assim, o que eu mais gosto é banana e canela. A banana tem frutosa, que também é uma fonte de energia. A canela serve como termogênico e eu frito tudo no óleo de coco. Vem cá, Vê. Eu coloco um pouquinho de óleo de coco. Um pouquinho. Aí eu coloco a banana. E a canela, assim, ó, tudo junto. Ficou adorável. E nessa outra panela, eu coloco mais ou menos duas colheres cheias de massa de tapioca. Uma boa opção também é você colocar um pouquinho de mel. Assim, um pouquinho só. Espero que vocês gostem, tá? É uma boa opção de pé-treino. Tem várias, ó. Dorei a tapioca dela e o pessoal está mandando um monte de perguntas aqui. Eu já peguei no meu... Quer que eu deixe uma perguntinha, então? Deixa eu escolher aqui. Ai, deixa eu escolher da querida. Ah, que bonitinha. É a Marta. Martinha, um beijo pra você. Carol, amo a Marina Strasser. Ai, que bonitinha. Gostaria de saber um pouco sobre os treinos dela. Quais atividades ela faz atualmente e quantas vezes na semana. Você já me conta, eu vou dar um recado. E quando eu voltar, Caterine, a gente... Olha aqui, tá aqui, ó. Ela trouxe, tá? Ela fez ali nas imagens e ela trouxe a nossa tapioca pronta. Vocês viram isso? Banana no óleo de coco. Que delícia. Você já vai contar um pouco mais dessa sua vida saudável. A vida física está tudo pronto do lado de lá. Mas antes, deixa eu conversar com a Caterine. Uma coisa, daqui a pouquinho a gente vai falar com a Marta, que é grande fã e ela escreve pra gente todo dia. Uma querida. Caterine, como é que começou essa história? Você já comia de maneira saudável? Você já curti pra cozinha testar algumas coisas? Ou aconteceu alguma coisa que movimentou tudo isso? Não, aconteceu. Eu sempre fui magra, assim. Só que eu sempre trabalhei com moda desde os 16 anos. Então, como a gente começa a crescer, começa a ficar um público maior, tipo, adulto, começa a ter uma exigência maior com o nosso próprio corpo, né? Que são de trabalho. Então, eu sempre tive amigos personagens que eram fazer exercícios físicos. Isso foi me deixando curiosa. E hoje, eu aprendi que dá pra gente comer saudável sem fazer esse lance de dieta blé. É, gostei de dieta blé. Que é o que as pessoas fazem. As pessoas olham pro papai, isso aí eu não quero. Não é. Eu faço, tipo, um arroz maravilhoso, uma pasta integral maravilhosa, que tem como substituir. E são coisas gostosas e saudáveis. Então, você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Então, no meu fim de semana, às vezes, eu reúno amigos em casa e chamo todo mundo a fazer um arroz integral diferente. Fico testando as coisas, sabe? Muito legal. Eu gosto bastante. Muito bom. Agora, você também malha. A Fuse me contou aqui que ela vai fazer um exercício que é pra deixar perna durinha, né? E bumbum também. Igual dela. Aí você falou, olha, Carol, é igual dela. Ela faz esse exercício daqui a pouquinho. Agora, conta um pouquinho, então, que a Marta perguntou, que é uma fã muito querida do Você Bonito, disse que adora você. Como é que é a sua rotina de treino? Eu treino basicamente todos os dias na semana. Eu descanso no máximo um dia. Eu divido os treinos em duas vezes por semana, pernas e glúteos completos, mais duas vezes abdominal e superiores. E um ou dois dias só de cardio e nos outros dias eu faço um pouquinho de cardio sempre no final também. É, pra dar uma potencializada na queima. É, na queima. E, geralmente, eu frequento a academia, mas nos dias que eu não consigo ir na academia, principalmente no final de semana, feriado, eu faço treino em casa mesmo, se eu tô viajando ou no meu próprio prédio. Ah, no parque, né? No parque, exatamente. Eu aproveito, às vezes, o final de semana pra ir ao ar livre, eu faço sempre um cardio, corro no parque, ando de bike, e depois eu finalizo com o treino com o peso do próprio corpo. Olha esse, que legal! É. Nossa, esse é muito bom! Vem cá, Lu, você é nossa blogueira de moda, representante aí de estilo aqui no programa, mas você malha? Todo dia, igual você, um dia por semana de descanso. Maravilha, tô vendo que ela tá bonitona. Estou assistindo, já sou blogueira de moda, mas o resto eu não pratico, não é com você. Não, inclusive, no meu blog tem a segunda da bunda, que a gente fala só disso também. Segunda da bunda, a gente fala da bunda dura, da barriguinha chapada, porque faz parte também pra ficar bonita, pra se sentir bem na roupa. Tem que estar com tudo em cima. Gostei disso, me ganhou total. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou convidar as três pra ir pro lado de lá. As coisinhas da Lu continuam aqui, que a gente vai dar mais dica de lenço e de colar, mas vamos lá pra você, pra você dar uma olhada também nas meninas praticando aí essas atividades. Olha, primeira, eu fiquei curiosa, a gente tem uma cadeira e um colchão, ou seja, em casa, tranquilo. Primeiro, Caterine, me conta que história é essa de deixar aí, vem pra cá, meninas, venham, venham. A perna bem durinha, quero ver qual é o segredo da cadeira. Então, gente, a gente, mulher, sempre se preocupa com a perna durinha, pra ficar um chatinho, um sainha, né? Sim, sim. Coisa simples, básica, tomar cuidado com a coluna, né, que fica sempre ereta. A estrutura é fundamental, gente. É isso mesmo. Vamos lá. Você senta, ó, deixa a coluna retinha, coloca a mão aqui pra dar um pouquinho de equilíbrio. Tá. Aí você põe a perna reta, desce, sobe. Só encosta um pouquinho e já levanta. É, deixa essa parte aqui durinha e o glúteo também dá uma pegada, fica bem legal. Quantas vezes tem que fazer? Doze de cada. Tá, faz um pouquinho mais pra gente ver mais. Pros meninos mostram, eu vou segurar aqui a cadeira pra você. Vai. Olha lá, pra gente mostrar bem, ó que legal. Levantou. Só dá uma encostadinha e levantou. É, aí depois você faz a outra perna, depois você faz assim, ó. Agacha. Agachamentão. Aí você potencializa isso quando faz isso em seguida. É, faz quatro vezes. Aí tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. E você faz isso quantas vezes por semana? Ah, umas três vezes por semana. Que nem eu viajo bastante. Às vezes não tenho tempo de ir na academia, ou hotel não tem. Aí eu pego, tipo, uma cadeirinha, um boquinho. Ótimo. Faço os abdominaizinhos sentados. Como assim, abdominaizinhos sentados? Faz um, faz um, vai. Dá pra fazer abdominal na cadeira? Dá. Ó, deixa eu ver. Ó lá, só com uma cadeira, gente. Chocada. E ó, tá fazendo força, porque eu tô sentindo aqui, pegulhando a cadeira o quanto que tá turbinando aqui. Parabéns. Agora é sua vez. O que que você vai aprontar? Só precisa de um colchãozinho? É, na verdade, se você não tiver colchão, você pode usar uma almofadinha. Um edredomzinho. Um edredom dobradinho. Nem precisa de um colchão, propriamente dito. Dá pra você fazer todas as séries de abdominal que você faz na academia. É. Tanto pra inferior, como pra posterior. Então, você pode fazer o abdominal reto normal, você pode fazer o abdominal subindo Olha isso. A perna pra pegar também o inferior do abdômen. Então, e nesse caso, sem peso. Sem peso nenhum e pega bem. Se você coloca a mão, tá tudo bem firminho. Aí. Você pode fazer o abdominal pra pegar a parte oblíqua de ladinho. Esse eu amo. Também. Esse é demais, né? Esse eu diria que é meu preferido. E aí, dá pra você fazer uma série de tons. Dá pra você fazer prancha. Ah, faz pranchinha. A pranchinha é legal. Só na isometria. Paradinho aqui. Fica quantos segundos você aguentar. Pode subir uma das pernas pra deixar mais difícil o exercício. Muito bom. Dá pra usar criatividade. Qualquer abdominal que você for fazer na academia, dá pra você usar em casa. Então, agora eu tive uma ideia. E aí, a gente vai juntar esses seus exercícios, que só precisa de um colchãozinho ou um edredãozinho, com a cadeira da Caterine. Aí, aí fez abdômen, bumbum e perna. Exatamente. Sem sair de casa. Tá vendo que maravilha? Vamos voltar então, meninas. Que agora, depois disso tudo malhão, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, Carol, tem uma festa. Vamos lá. Mais uma dica da Lu, por favor. Manda bala numa dica sua aí de estilo de lenço de colar. Bom, se você tá com uma roupa decotada, quer mostrar o seu colo, pescoço bonito, esse ossinho aqui é muito bonito. Tá. Pega um colar bem grande, isso aqui se chama um maxi colar. Sim. E olha que diferença que faz. Verdade. Dá uma cor na roupa, né? Dá um super estilo. Então, esse todo mundo pode? Todo mundo pode. Você não precisa de mais nada. Você coloca um colar desse, não precisa colocar um brinco, alguma coisa bem pequenininha, já tá bom. Tá. Porque toda a tensão tá aqui, ó. Que lindo. No colar. No colar. Maravilha. Agora, tem perguntinha do público, Mar? Quer colocar uma perguntinha pras meninas? A gente tem aqui voando, né? Ai, a gente passa muito rápido. Vamos lá. Perguntinha da Aline. Aline, um beijo pra vocês. Sou grávida de quatro meses, mas a barriga já cresceu. Quais dicas de exercícios posso fazer em casa e dicas de roupa pra não me sentir... Desculpa, eu não li até o final. Pra não me sentir... Tão gorda. Voltou? Ah, tão fora de moda nessa fase. Então, vamos lá. Lu, o que você diria? Eu diria... Escolhe uma batinha com as manguinhas assim fora do ombro, que isso vai ser super hit no verão, gente, mostrar o ombro. Então, uma batinha larguinha que caiba a sua barriga, mas mostra os ombros. Legal. Ótima dica, gostei. E pra fechar, meninas, uma dica de cada uma rapidinho pra parte fitness pra grávidas. Quando o exercício é importante ela saber com o médico se ela pode praticar atividades nesse período. E atividades sem grandes impactos, caminhada, natação é muito bom pra grávidas. Você aprova, né? É bacana, né? É bacana desde que o médico libere. O que você diria? É, eu também acho. Fecha com a sua dica. Corrida, acompanhada de um personal trainer também, treinos leves, sem muita carga. Pra não... Sobrecarregar. Porque é importante ser isso, primeiramente, com a saúde, né? Então, por isso, o muito importante é com o apoiamento médico, eu acho. E as meninas, me contam, tem um minuto, né? Eu vou fechar, vou agradecer. Muito, muito, muito obrigada. As meninas disseram, nenhuma delas tem filho ainda, mas querem ser mães? Sim, sim. Sim, um dia. Vocês todas querem? Sim, tá bom. Agora, quem quiser entrar em contato com elas, marina, arroba marinesstrazer, com dois Zs e R. No nosso Insta, marcamos todas. Lulevi, arroba lucian... Luciana... Luciana R. Ah, porque... Luciana R. Lucianar. Lucianar, então foi Luciana R, Lucianar. E o Insta da Caterine, arroba caterinefontenelli. Tudo junto, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Super prazer tê-las aqui. Gente, o programa voou, né? Mas amanhã é nossa festa de cinco anos de Você Bonita. Aniversário desse programa tão querido. Você não vai perder. Meio de meia, nosso encontro marcado. Te espero amanhã. Um beijo. Obrigada, meninas. Arrasaram. Amanhã, o Você Bonita completa cinco anos e você está convidado para a festa. Assista agora, mulheres. E logo após, Gazeta News. Um beijo.